O Outro Lado da História Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado Programa 6 Mandulandino Quem foi Mandulandino? Pergunta a um professor de história sobre um grande herói do passado chamado Mandulandino E pode ser que você escute dele, Mandulandino? Quem foi Mandulandino? Nunca ouvi falar O que é até bem compreensível, já que de certa forma nem a própria história tem bem certeza de quem foi ele Talvez o filho de uma tribo toda massacrada por bandeirantes paulistas Talvez um dos únicos sobreviventes da família de um cacique local Toda exterminada pelo avanço das grandes fazendas de gado na época Ou talvez mesmo, quem sabe nada disso? Tendo sido ele apenas um homem simples que, de certo momento, viveu a vida normal, como a maioria Mas é aí que ele começa a se tornar interessante Um homem no começo No começo, eu disse, comum como um outro qualquer Daí alguém com quem podemos nos inspirar pela sua coragem Ou que ele iria fazer mais tarde Só isso é certeza O resto, apenas incerteza Pois quase nada se sabe sobre o seu passado Antes de ter vindo a liderar a grande rebelião que abalou boa parte do Nordeste brasileiro por sete anos De 1312 a 1719 Exceto que ele foi criado numa pequena aldeia de padres jesuítas Além que depois disso, este mandulandino se tornou escravo de um grande fazendeiro Trabalhando como vaqueiro para o mesmo ao longo de anos Daí que há muito mais especulações do que certezas sobre a sua origem Como acontece, aliás, há muitos outros personagens históricos Que no seu início também já foram completamente ignorados por todos Já que antes da fama que eles alcançaram Ninguém acreditaria que eles teriam qualquer importância um dia Daí a necessidade da história de este mandul ser contada aqui E um homem igual a qualquer outro Apenas no começo da sua vida Mas somente até então ter se percebido que poderia ser mais Muito mais Está bem, mas se ele é um grande herói da história Por que os livros não mencionam? Aí que está Toda a sua obra foi um pouco mais conhecida nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará Onde ele lutou Por mais que a importância dele tenha sido geral na história das lutas de resistência das minorias indígenas no Brasil Mas a história por vezes faz disso mesmo Dá pouco espaço para uns Enquanto outros têm sua menção repetida até exaustão Como é o caso de Tiradentes ou de Zumbi dos Palmares Não que eu esteja a desmerecer esses homens Mas sim só mostrar como há muitos outros exemplos que também podem inspirar os jovens Além daqueles já colocados nos livros Portanto, não estou sugerindo trocar a importância de um herói por outro Não se preocupem O que adiantaria? O que importa é só me dar mais exemplos a inspirar mais pessoas A agir e não só esperar Acreditar que elas também podem mudar Ou pelo menos tentar fazer algo sobre os destinos da sua realidade Não precisamos só esperar, esperar, esperar Mas como eu disse Os livros quase sempre só destacam os poucos escolhidos Enquanto outros continuam ignorados Como é o caso desse mandulandino Por mais que, como eu já disse, o Piauí muito reconhece o passado desse seu herói local Tanto que, por exemplo, no pátio do Jardim da História Que fica dentro da central de artesanato da capital piauiense Teresina Há uma estátua em cerâmica que mostra os que visitam o local Que este bravo um dia já existiu Além disso, intelectuais como Umfrizio Neto Lobão Castelo Branco Já conseguiram resgatar muita memória sobre este bravo líder nativo Pelo menos no Piauí Por lá, alguma menção sobre o seu nome Só é mais comum, então, no Ceará e no Maranhão Certo, mas qual é o seu mérito Para lhe ganhar mais atenção dos livros de história hoje? Primeiramente, por causa da riveravol de sua vida De um escravo conformado, então, num grande guerreiro E qual teria sido a causa disso? O que o levou a fazer tamanha mudança? Bem, um acontecimento banal Banal Bárbaro Brutal Covarde Mas ainda assim, banal Pelo menos numa sociedade em que ele viveu Quando, então, a lei do mais forte Era a única realmente obedecida à risca No caso em questão, ele viu Soldados portugueses violentando E depois matando uma mulher íntia A gota d'água para um homem que perdeu tudo Para que perdeu sua liberdade Perdeu sua família História semelhante de outras pessoas Que também se viram expulsos de suas terras Pelo mesmo avanço das grandes fazendas de gado O que explica porque ele conseguiu em pouco tempo Reunir a vários indígenas para lhe seguir Então, sua primeira ação foi massacrar A tão prevalecida guarnição militar Que abusar daquela mulher Os primeiros, dentre outros A responder por tudo o que fizeram A incontáveis pessoas mais fracas que elas Isso, o próximo a pagar por seus abusos Seria agora o poderoso fazendeiro local Antônio da Cunha Solto Inchado por causa do ódio Que semeou com a sua ganância Expandindo seus domínios A custos por a opressão desses mais fracos Atos de vingança que, contudo, as autoridades não poderiam deixar passar impune Reações que, por sua vez, permitiram que a rebelião só crescesse E então chegasse ao Maranhão e ao Ceará Reunindo agora incontáveis nativos, tupis e cariris Onde, apesar da precariedade bélica de Bandulandino As forças coloniais não conseguiram lhe dominar Nem mesmo quando um exército conjunto do Maranhão e do Piauí Partiu para acabar de vez com o conflito Isto somente agora em 1716, Bandulandino ainda assim não se abateu Conseguindo despistar e assim manter a luta por mais 3 anos Uma vez que a sua grande rebelião Somente poderia ser parada se ele morresse O que viria a acontecer ironicamente Não necessariamente pelas armas inimigas Ao se afogar nas águas do rio Parnaíba Divis entre o Maranhão e o Piauí Ainda que, claro, foram um tiro de bacamarte A causa desse seu afogamento De qualquer modo, importando Que somente com seu desaparecimento Que a sua rebelião que quase tornou toda a região um enclave Completamente livre da presença portuguesa Foi então contida Um herói ao fim derrotado, é claro Mas acima de tudo um homem que muito fez Quando parecia que nada poderia fazer Além de se conformar Por isso, merecia sim alguma menção Nas aulas de história Assim como também em programas educativos Que comumente só lembram de alguns poucos escolhidos A serem exaltados Então, por que ao invés de tanto falarmos De alguns poucos, que tal falarmos um pouco de muitos Por que não? Talvez assim o estudo da história Até se tornasse mais interessante Ora, por que não?